Sofri por amor e olha só quem tá de vó O terror dessas gostosas social com as bocas rosas Quas por que prever, cancelei a emoção Bandido sem coração, não tem sentimento não Então vai descer, vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar, lembra não se apegar Então vai descer, vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar, lembra não se apegar Não pode se apaixonar, lembra não se apegar Não se apegar Não se apegar Então vai descer, vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar, lembra não se apegar 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 É Bianca e Mulher Mas não se apegar Não se apegar Legenda Adriana Zanotto